Oi gente, a gente tá aqui em Maceió E a gente quer mandar um beijo pra Léo Aqui lá A fazenda número 5 Léo Acra, você é uma pessoa maravilhosa, tudo de bom A gente deseja todo o sorte do mundo você E espero você aqui em Maceió, tudo de bom É isso aí, Léo Acra, um beijo, tudo de bom Você foi maravilhosa aqui em Maceió E quero dizer a Mariana Molina que você vai estar logo, logo aqui Que todo mundo tá querendo você aqui É isso aí, tudo de bom, adoro Maravilhoso Beijo, é isso aí E também Rafaela, boneca, adoro, Riana Existe, Riana Travesti Beijo, e se pega também, arrasou aqui E vamos aguardar, tá Beijo da Melife e da Nathalie Tchau, gente